E nós estamos aqui na maior e melhor camisaria do Vale, agora do outro lado do Center Vale Shopping, na Rua Viena, 165, nós estamos aqui na Calmon Modas. Maravilha, desílio, tudo bom, meu amigo? E pra lembrar você que a Calmon Modas tem camisas do número 1 até o número 10. Pra essa turma que é deselegante ou pra quem tem excesso de charme. Lembrando, segunda a sábado, das 10 da manhã até as 19 horas. E não tem desculpa, o que você pensar? Camisas, camisetas, calça jeans, a Calmon Modas tem um pouquinho de tudo pra você. Sensacional, confere novamente pra mim, Calmon, o endereço. Rua Viena, 165, ao lado do Center Vale Shopping.